Olá pessoal, eu sou Ernesto Oberkorn e em 2007, quando eu fiz um IPO bem sucedido, eu resolvi abrir uma empresa, porque eu fui para o conselho e lá você não trabalha, só uma vez por mês. E abri uma empresa chamada ERP Flex, que é uma empresa de ERP que desenvolve software. E durante todos esses anos, a gente vem trabalhando, a empresa vem dando resultado, está tudo legal, mas constantemente os colaboradores dessa empresa vêm pedir aumento, querem ganhar mais, não adianta, nunca estão satisfeitos, e a vida, o custo vai sempre subindo, até que eles têm razão. Mas aí eu resolvi montar um projeto super legal, que eu estou chamando de SC, Sócio Colaborador. O que é esse projeto? É simples. Você hoje tem o PJ, na verdade você pode PJtizar todo mundo ou manter na CLT, é indiferente. O importante é o valor, que pode ser uma premiação, não importa como, que vai ser pago a cada colaborador. Então é feito o seguinte, você pega o faturamento da sua empresa mês a mês e pega todas as despesas, sem considerar as despesas da folha de pagamento. Por quê? O valor que vai ser pago a cada um vai ser determinado agora. Primeiro passo é você realmente definir um salário padrão para cada função dentro da empresa. Então você define lá, sei lá, o gerente é 10 mil, o programador é 8 mil, o analista é 10 mil, 9 mil, não importa. Você vai fazendo os valores padrão, o RH vai te ajudar e você pega e multiplica isso pela quantidade de colaboradores que você tem naquela função e você chega numa folha padrão. Então, por exemplo, 70 mil reais. 70 mil reais é o valor da sua folha, considerando esses valores para cada um dos funcionários, dos colaboradores. Bom, aí roda o mês, terminou o mês, você vai calcular o lucro. Aí eu diria que o certo mesmo, eu sempre falo que é você calcular o lucro de uma empresa pelo regime de competência, mas eu diria que nesse caso o regime de caixa, que é o que entra e sai de dinheiro na empresa, funciona melhor. Aí você calcula o lucro. Chegou lá, por exemplo, deu 100 mil reais de lucro. Você incluiu 70 mil, que é a folha padrão. 100 mil dividido por 70, quanto é que dá? 1,39. Quer dizer, 100 mil é 39% mais alto do que 70 mil. Então, cada colaborador vai receber 39% a mais no seu salário. Se o salário da pessoa é 10 mil, ela vai ganhar 13 mil e 900 reais. E assim por diante. E aí, você vai ter um grupo de pessoas que vai estar lutando dia e outurnamente para aumentar o quê? O lucro da empresa, que é o que você quer. E você também vai ter o seu salário padrão, que é a sua retirada. Veja que esse projeto, ele acaba com uma coisa independente de política, tudo, mas que eu acho assim um absurdo. Quem mais ganha numa empresa é quem investe nela. Você acha correto isso? Eu acho que é quem está lá no dia a dia. Agora, é evidente, quem colocou dinheiro nessa empresa, eu acho que é função da empresa um dia devolver esse dinheiro com um juros razoável. Então, certamente, todo mês, e aí depende do planejamento, vai se colocar como uma, entre aspas, despesas ao pagamento daquele capital dos aportes que foram feitos ou, como hoje é até a maior prática, dos empréstimos que a empresa fez nos bancos ou com o investidor. E aí, evidente, estipulando já um juros padrão. Mesmo se for feito um IPO, pode-se pensar nessa solução. Quer dizer, no IPO, o dinheiro vai não para os acionistas, porque eles já foram remunerados através do pagamento que foi feito a eles, vai para os colaboradores. Então, com isso, você consegue uma equipe, olha, motivada ao extremo, todos colaborando, todos dando o máximo de si. Não precisa ter relógio de ponto, não precisa ficar dando bronca, não precisa ficar fiscalizando. E o mais importante, coisa chata, denunciando até quem não está trabalhando, quem está... sabe como é que é, né? Enganando. Pessoal, é um modelo, eu ainda não tenho uma aprovação oficial disso, eu entreguei para minha advogada e falei, ó, o que você acha dessa ideia? Ela ficou meio assim, né? Envolve esse negócio de PJ, de prêmio de comissão. Isso é um outro problema. Se vai PJtizar ou vai manter a CLT, é um outro problema. O que eu estou tentando mostrar é um novo, uma nova forma de remuneração baseada no resultado da empresa. Desde o office boy, desde o corteiro, até o diretor, o presidente, até o dono. O dono que, se ele for lá trabalhar, ele também vai ter uma remuneração padrão a receber todo mês. É isso, Penso. Pessoal, se quiser, compartilhar conosco essa ideia, estamos à disposição. Muito obrigado! 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 Obrigado!